Olá, segundo ano, então vamos lá começar mais uma aula, tá? Então, nossa aula hoje é de linguagens e o nosso tema é revisão de segmentação de palavras e as regularidades do E e do O, tá? Então, a gente vai continuar aqui, né? Com as nossas revisões dos conteúdos que nós vimos durante o nosso ano letivo de 2021, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar? Para começar, nós vamos fazer a leitura desse texto, tá? A magia do alfabeto de Eliardo França, tá? Então, vamos lá? Num lugar não tão distante, existia uma família muito grande e unida, a família alfabeto. Olha lá a família alfabeto, quem reconhece aí os membros dessa família? Então, as letrinhas aí do alfabeto, tá? Eles moravam no castelo encantado da fada rosa, viviam felizes e brincavam muito. Olha lá o castelo onde eles viviam da fada rosa. A fada azul do castelo dos números convidou as letras para uma festa, mas a fada rosa não deixou elas irem, porque iria chover. Algumas saíram escondidas e foram à festa e outras ficaram. Olha lá quem ficou, né? Foram aí as vogais. Olha lá as que foram escondidas. Quando voltaram, caiu uma tempestade com raios e trovões. Um raio caiu na letra H e ela ficou muda. As outras letras ficaram muito assustadas. Olha lá o raio que caiu bem na letra H. Ao chegarem de volta ao castelo, levaram uma bronca da fada rosa, que lhes deu um castigo. Nunca mais teriam som próprio. Olha lá, desobedeceram e foram castigadas. Sempre teriam que ter uma vogal acompanhando-as. Olha lá, só as vogais obedeceram, né? E foi assim que surgiram as vogais e as consoantes. As vogais são A, E, I, O, U. E as consoantes, B, C, D, F, G, H, que ficou mudo, né? G, K, L, M, N, P, Q, R, C, T, V, W, X, Y e Z. E agora, a gente vai relembrar, segundo ano, algumas regrinhas da nossa escrita, tá? Vocês gostaram da historinha lá do nosso alfabeto, de descobrir, né? Porque aqui temos as vogais e as consoantes, olha lá, né? As consoantes aí que pagaram o preço da desobediência, né? E agora, olha só, a gente vai rever, tá? Algumas regrinhas da nossa escrita. Então, durante o nosso ano letivo, nós construímos, né? Juntos aqui, algumas regras, tá? Então, nós vamos relembrar hoje as regras aí, né? Principalmente do uso do I e do E, do O e do U, tá? E mais outras regrinhas. Então, a primeira regra. Início de frase e de nomes próprios, utilizamos sempre letra maiúscula. Inclusive, a próxima, sempre relembra aqui pra vocês, né? Quando a gente vai fazer produção de texto, pra usar a letra maiúscula, tá? Sempre no início da frase, e também em nome de lugares e de pessoas, que é o que nós chamamos de nomes próprios, tá? Nomes de lugares e nomes de pessoas, tá bom? As sílabas com som de fraco no final, escrevemos com E. Então, por exemplo, a gente tem uma palavra, cidade. E aí a gente tem essa dúvida, ó. Lá no final, cidade, tem som de I. Mas será que eu escrevo mesmo com I? Ou será que eu escrevo com E? Então, como é que eu vou saber, pró? Eu posso, né, separar aí as palavras em sílaba e descobrir qual é a sílaba mais forte dessa palavra. Se a sílaba forte, a mais forte, for justamente essa que tem o som do I, então escrevemos realmente com I. Mas se essa sílaba que tem o som de I for uma sílaba fraca, nós escrevemos com E. Então, na palavra cidade, a sílaba mais forte é o DA. Ó, cidade, é o DA. Então, essa sílaba, né, de, que tem o som de I, é uma sílaba fraca. Então, nós não escrevemos I, nós escrevemos E. Diferente, por exemplo, de abacaxi, tá? Então, abacaxi é a sílaba mais forte, é justamente a sílaba, né, que tem som de I. Então, abacaxi, a sílaba mais forte, tem som de I. Então, nós realmente vamos escrever, né, com a letra I. Conseguiram entender? Olha lá. Só escrevemos com I ou com U se o som for forte. Então, eu vou pronunciar e a gente vai ver. Se for forte, a gente escreve, né, nessa sílaba com I ou com U. Então, por exemplo, ó, a gente já viu o exemplo aí das palavrinhas que tem som de I, a gente tem mais um exemplo ali, que é jabuti. Então, jabuti, tem som de I, mas será que eu escrevo com I ou com E? Porque eu sei que existem palavras que tem um som de I, mas que eu escrevo com E, tá? Então, jabuti. A sílaba mais forte é justamente a que tem esse som do I. Eu escrevo com I. A mesma coisa é caju. Caju. Ó, a sílaba mais forte da palavra caju é a que tem o som do U, tá? Caju. Então, eu escrevo com U. Diferente, por exemplo, né, nesse caso do U, diferente, né, por exemplo, da palavra é muro. Tá? Muro. Se eu for procurar a sílaba mais forte, né, eu tô aqui com dúvida, muro. Eu escrevo com U ou com O, pró. Se eu for procurar a sílaba mais forte, ó, muro. É a sílaba mu. Então, essa sílaba ru, lá no final, é uma sílaba fraca. Apesar de ter o som de U, eu escrevo com O, tá? No final de toda a frase, eu preciso colocar aí um sinal de pontuação, que pode ser um ponto, tá? Pode ser uma exclamação, pode ser uma interrogação. Isso vai depender, né, da minha intenção com essa frase. A minha intenção é fazer uma pergunta, então eu coloco uma interrogação. A minha função é expressar um sentimento, coloco uma exclamação. A minha intenção é finalizar ali, né, uma fala, é finalizar uma ideia, é finalizar o meu texto, a frase, eu coloco um ponto, tá? E as sílabas, ó, com o som de U fraco no final, são escritas com O. Foi o exemplo que a Pró acabou de dar da palavra muro, tá? E agora a gente vai ver, né, de maneira mais detalhada aí essas regras. Então, a primeira, ó, uma dica pra vocês. Toda vez que a palavra terminar com o som de I fraco, você escreverá a letra E. Mas se o som for de I forte, a gente vai escrever a letra I. Então, a gente tem aqui, ó, falando aí das palavras com a letra E. Ó, a Pró vai botar e a gente vai analisar. Vamos ver uma por vez, tá? Então, abacate. Quando a gente pronuncia abacate, a gente percebe que tem um som ali de I, no final, tá? Abacate. Mas, Pró, será que eu escrevo com I ou será que eu escrevo com E? Qual é a regrinha, Pró, qual é a dica? Vamos descobrir se essa sílaba que tem o som de I é a sílaba mais forte da palavra. Se ela for a sílaba mais forte, eu coloco um I ali no final. Se ela não for a sílaba mais forte, se ela for uma sílaba fraca, eu coloco a letra E. Então, abacate. A sílaba mais forte é o K aqui, ó. Não é a que tem o som de I. Então, é por isso que eu escrevi a letra E. A mesma coisa acontece nas outras palavras que a gente colocou aqui como exemplo, né? Alicate, elefante, rinoceronte. Por que eu escrevi com E e não com I? Porque essa sílaba que tem o som de I não é a sílaba mais forte da palavra, tá bom? Agora, olha lá, já no caso das palavrinhas com I, a gente tem aqui, ó, caqui, jabuti, abacaxi e siri, tá? Pró, por que que essas palavras estão escritas com I no final? Olha lá a regra, toda vez que o som do I for forte, a gente escreve com I. Então, mais uma vez, eu vou descobrir qual é a sílaba mais forte da palavra, que tem o som mais forte, tá? Se for a sílaba que tem o som do I, eu coloco o I, tá? Então, caqui. Qual é a sílaba mais forte? Ó, caqui. É a sílaba qui. É justamente a sílaba que tem o som do I. Então, se essa sílaba é a mais forte, eu coloco uma letra I. A mesma coisa vai ser nas outras palavras, ó, jabuti, abacaxi e siri, tá? Relembraram essa regra? Que nós já vimos. Então, vamos ver? Olha lá. A mesma coisa, ó, vai ser... Quando a gente fala da letra E, a gente... A letra E, ela também vai mudar, né? O som dela, de acordo com a posição que ela está na sílaba, tá? Então, a gente viu ali a letra E com som de I. Lá no final das palavras, lembram disso? Deixa pra eu até voltar aqui pro segundo ano visualizar, ó. Aqui, ó, observem que todas essas palavras, ó, abacate, alicate, elefante, rinoceronte, todas têm o som de I, né? Mas estão lá no final da palavra. Só que nesse caso aqui, ó, Marcele, ela não está no final da palavra. A gente vai analisar a sílaba que está pintadinha de vermelha, tá? Pra não atrapalhar. Embora, né, tenha uma letra E aqui no final também, nessa outra sílaba. A gente vai analisar a segunda na sílaba, que está pintadinha de vermelho, tá bom? Então, ó, Marcele, observe que aqui ele não tem o som de I. Ele tem o som de E. Por quê, Pró? Porque ele não está lá no final da palavra, tá? Olha lá, sorvete. Lembra que a Pró falou que a letra E também pode ter o som de E? Tá? Sorvete. Então, por quê, Pró? Porque está lá no meio da palavra, ó, tapete. Patinete. Som de E, ó, patinete. Observa, tá? E agora aqui, ó, a gente está... De novo, vamos analisar o nome, né, de Marcele. Só que dessa vez, ó, essa sílaba aqui no final. Marcele. Observa que ela já vai ter o som de I, tá? Sorvete. Também aqui no final tem o som de I. Tapete. A mesma coisa. Som de I. Patinete. Né? Aqui no final também, ó, patinete. Som de I. O que é que aconteceu aí, Pró? É a mesma letra. Só que o som dela mudou de acordo com a posição dela na palavra. Então, quando ela está lá no final, ela tem som de I. Mas se ela estiver, né, lá no meio da palavra, lá no início da palavra, ela já vai ter realmente o som de E. Entender. Então, a mesma letra com sons diferentes, tá? Por causa da posição. Então, o som forte e o som fraco, tá bom? E agora vamos ver um pouquinho sobre o uso do E e do U. Do O e do U, segundo ano, tá? Do E, perdão, do E e do I. Continua vendo, mas agora a gente vai completar as palavrinhas, tá? Então, a gente tem aqui alguns produtos separados, né? Alimentos frescos, alimentos que guardamos na geladeira, na dispensa e produtos de limpeza. E a gente vai completar aqui, tá? Essas palavras, né? Tomate. Olha lá. Tomate, que é, né? Com E no final, tá? Olha lá. Espinafre, que também é com E. Carne, que também é com E. Abacate e alface. Todas essas palavras, segundo ano, são palavras, né? Que tem o som de I, mas escrevemos com E. Sorvete, iogurte, leite. Todas também tem som de I e escrevemos com E. Mas tem uma palavrinha aqui, que é uma palavrinha que guardamos na geladeira, que é o siri. Olha lá. Siri, a gente já escreve com I. Tá? Dando continuidade agora, ó. Azeite, espaguete, vinagre, chocolate, abacaxi e maionese. Só abacaxi, que nós escrevemos aí com a letra I. E os produtos aí agora, né? De limpeza. Ó, amaciante, detergente, desinfetante, alvejante e balde. Que nós guardamos aí. São produtos de limpeza também, todos escritos com E. Observem a palavra desinfetante. Tem a letra E duas vezes, ó. Desinfé. Olha o som forte. Desinfé. E o E de novo no final, porque é uma sílaba mais fraca, tá? E agora, olha lá as palavrinhas, né? Vamos colocar. Pato, marreco, poleiro, cavalo, poço, galo, pedaço, genipapo, engasgado, papo, moço, gato. Essas palavrinhas, segundo ano, foram retiradas do poema de O Pato, né? De Vinícius de Moraes. Lembram desse poema? Então, o que é que essas palavras pró têm em comum? São todas palavras do poema, mas quando a gente pronuncia, ó, pato, marreco, poleiro, cavalo, poço, todas têm aí o som de U no final. Ó, pedaço, genipapo, mais alguma dessas palavras aí estão escritas com U? Nenhuma, todas estão escritas com O. Ó, Prô, e por que que isso aconteceu? Por que que eu não escrevi logo com U, já que ela tem som de U? Ó, se o som do U for fraco, escrevemos com a letra O, tá bom? Ó, então, eu tenho aqui, ó, vamos analisar a palavra papo. Olha lá, papo. O que é que eu vou fazer, Prô? Ela tem som de U. Como é que eu sei se eu escrevo com U ou com O? Eu procuro qual é a sílaba mais forte. Então, papo. A sílaba mais forte da palavra papo é o pá, não é a sílaba pu, né, que tem aí o som do U. Se essa sílaba é mais fraca, eu coloco a letra O, tá bom? Agora, vamos ver as palavrinhas aqui com U, a prova é colocar e a gente vai analisar, tá? Olha lá, a gente tem aqui algumas palavrinhas que terminam com a letra U, tá? E a gente tem ali a regra. Se o som do U for forte, escrevemos realmente ali com a letra U. E como é que eu vou saber, Prô? A gente tem algumas palavrinhas aqui, né? Céu, réu, plebeu, chapéu, do, seu, pau. Como é que eu vou saber, Prô? Qual é a dica para eu saber se é com U ou com O? Eu pego a palavrinha O, vamos pegar aqui como exemplo a palavra tabu, e eu descubro qual é a sílaba mais forte, ó, tabu. Qual é a sílaba mais forte? Qual é a sílaba que demora mais tempo aqui na minha boca, ó, tabu. É a sílaba bu, é justamente a sílaba que tem o som do U. Se ela é a sílaba mais forte, eu coloco a letra U e não a letra O, tá? Então, essa é a regra. Se a sílaba que tem o som do U for forte, eu coloco o U. Se a sílaba que tem o som do U for fraca, eu coloco o O, tá? E assim eu escrevo a palavra certinha, tá bom? Olha lá, agora a gente vai ver algumas palavras segundo ano. Pra vocês, né, lembrarem, até quando forem fazer aí alguma atividade na escola, né? Que tiveram alguma dificuldade, esqueceram. São palavras que são escritas, tem som de U, mas que são escritas com O, tá? Assim como eu trouxe pra vocês, né? Palavras que têm som de X, mas que são escritas com CH, tá bom? Então, menino, trabalho, carro, respeito, caderno, prato, moreno, baralho, ó, remo, estojo, armário, amigo, vidro, idoso, preto, feriado, fino, relógio, cavalo. Então, eterno, livro, galho, negro e domingo. Então, são palavras escritas com O, mas que têm som de U. E agora, nós vamos relembrar também um pouquinho, né, sobre a segmentação de palavras. Quem lembra o que é a segmentação? A segmentação é justamente, né, a gente dá o espaço entre aí as palavrinhas pra gente conseguir entender o que é que tá escrito. Então, olha lá, o que foi que essa criança escreveu? Quando a gente lê, esse, né, é um recado, é algo que uma criança escreveu. Mas quando a gente lê, a gente consegue entender desse jeito que ela escreveu aqui? Não, a gente tem dificuldade pra entender. Por quê? Por que será que a gente tem dificuldade pra entender? Porque essa criança, ela esqueceu de colocar o espaço entre as palavras. Mas a Pró conseguiu fazer a leitura e trouxe pra vocês. Ó, a mamãe comprou uma lata de refrigerante para eu tomar junto com o hambúrguer. Observem que a gente colocou, né, agora o espaço entre as palavrinhas, facilitou aí a compreensão do que a criança escreveu. Então, é necessário, segundo ano, toda vez que eu escrevo uma palavrinha, eu colocar aí o espaço entre as palavras, quando eu tô escrevendo frases, tá? Olha lá, mamãe, espaço, comprou, espaço, uma, espaço, lata, espaço, tá? O espaço, muitas vezes, pra gente ter noção, né, como deve ser esse espaço, coloca o dedinho e escreve a outra palavra. Por quê, Pró? Porque a gente já viu que quando a gente coloca, né, as palavras todas juntinhas, dificulta a nossa leitura, tá? Mas também pode acontecer o contrário. A criança que coloca muito espaço, né, entre as palavras e por muitas vezes até separa as sílabas das palavras, tá? Olha lá, foi o caso dessa outra criança. Ele foi escrever e ele colocou muito espaço, separou até mesmo a sílaba aqui. Olha lá, a palavra hambúrguer, que deveria ser toda juntinha aqui. Ele colocou espaço, ó, entre as sílabas da palavra. Que também dificulta, né, aí a nossa leitura, tá? A Pró trouxe também, tá? A mamãe comprou uma lata de refrigerante para eu tomar junto com o hambúrguer. Então, a gente precisa lembrar que a segmentação de palavras é o espaço entre as palavras, tá? A gente não vai ser o espaço entre as sílabas. É claro que tem momento que a gente precisa separar as sílabas, tá? Mas a gente não vai separar as sílabas. Por exemplo, olha lá, início aqui da frase. Olha como ela escreveu a palavra mamãe, é que não tinha necessidade, né, de separar a sílaba da palavra mamãe, tá? E a Pró trouxe aqui algumas atividades para a gente fazer, tá? Vamos separar as palavras usando o espaçamento. Então, será que a gente consegue? Olha lá, o rato foi muito esperto. Observar o espaço, esse quadrinho representa o espaço entre as palavras, ó, o espaço, rato, espaço. Então, vendo, foi, espaço, muito, espaço, esperto, ponto. Então, observaram como deve ser o espaço entre as palavras? Qual será a próxima frase, ó? Os animais tiveram muito medo, tá? E o grúfalo fugiu do ratinho. Então, observaram, então a gente vai escrever uma frase. Então, a gente tem que pensar, essa frase tem o quê? As palavras, as palavrinhas. Eu posso escrever essas palavrinhas tudo juntinho como tá aqui? Não. Por quê? Porque vai dificultar a leitura. O que é que eu faço? Eu boto um espaço entre as palavras. Eu tenho dificuldade para separar, né, o espaço. Como é que deve ser? Coloca o dedinho. Escreve uma palavra, coloca o dedo. Escreve outra palavra, coloca o dedo. É uma boa dica. Até vocês se acostumando. Vai chegar um momento que vocês vão estar tão craques, tão espertos, que nem vai precisar mais colocar o dedo para dar espaço entre as palavras, tá? Vamos lá recordar mais um pouquinho de segmentação. Pinte um quadrinho para cada sílaba e depois registre a quantidade, né, de sílabas com número. Então, a palavra rato tem quantas sílabas, ó? Rato. Então, rato. Raposa. Vamos separar as sílabas e depois a gente vai contar. Coruja. Cobra. Grúfalo. Agora vamos ver. Rato tem quantas sílabas? Duas. Duas. E raposa. Três. E coruja. Três. E cobra. Duas. E grúfalo. Três. É importante a gente relembrar, né, a separação de sílabas para a gente não errar também a segmentação. Lembram que eu mostrei para vocês que o menino separou até as sílabas da palavra? Então, a gente também tem que lembrar qual é a sílaba, né? Quais são as sílabas das palavras, tá? Agora, escreva a quantidade de sílabas e de letras das palavras. Bora lá? Rato, ó. Tem duas sílabas e quatro letras. Raposa. A gente conta. Três sílabas e seis letras. Coruja, ó. Uma, duas, três sílabas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Cobra, ó. Duas sílabas e uma, duas, três, quatro, cinco letras. Bru falou, ó, três sílabas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete letras, tá? E mais uma leiturinha aí para o segundo ano, né? O Pato de Vinícius de Moraes. Lá vem o Pato, Pato aqui, Patacular. Lá vem o Pato para ver o que é que há. O Pato Pateta pintou o canego, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou o puleiro no pé do cavalo, levou um coice e criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi para a panela. Então vamos encontrar as palavrinhas aqui no diagrama, ó, a gente tem ali poço, a gente tem marreco, cavalo, tigela, são as palavrinhas do texto. Então olha lá, marreco, a gente tem aqui também a palavrinha pato, ó, genipapo, pato, o que mais que a gente encontra? Cavalo, panela, tigela, poço, galinha. Então encontramos aí as palavras. Vamos separar agora aqui essas palavrinhas usando espaçamento. Olha lá, nem dá para entender, né? O Pato Pateta pintou o canego, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. E aí, segundo ano, conseguiram relembrar o que nós vimos aí, né, durante o nosso ano letivo sobre as regrinhas ali do uso do E e do I, do O e do U e também da segmentação de palavras. Então, se ficaram ainda com alguma dúvida, já sabem, corre lá no nosso canal no YouTube, tá? As aulas do ano letivo vão ficar todas disponíveis aí para vocês assistirem novamente sempre que tiverem alguma necessidade, tá? Ou você também pode tirar essas dúvidas na escola com o seu professor, tá bom? Beijo, segundo ano, tchau, tchau! Tchau, tchau!